E tem Aldair Pedra, o detonador na sequência Aldair Pedra, o detonador na sequência Você está inteiramente ligado na sequência do DJ Aldair Pedra, o detonador na sequência DJ Aldair Pedra, o detonador na sequência DJ Aldair Pedra, o detonador na sequência Aldair Pedra, o detonador na sequência Você está inteiramente ligado na sequência Porque você é o detonador na sequência Aldair Pedra, o detonador na sequência Você está inteiramente ligado na sequência Você está inteiramente ligado na sequência Aldair Pedra, o detonador na sequência O detonador na sequência Você está inteiramente ligado na sequência Você está inteiramente ligado na sequência DJ Aldair Pedra, o detonador na sequência They should realize You are the woman that I love But you are the woman that I love They should realize You are the woman that I love